Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noroé, este é o Eu Vim de Santos e Marcelo Bielsa não será o técnico do Santos em 2023, enquanto Orlando Ribeiro será o técnico do Santos até o fim do Campeonato Brasileiro. Essas são as duas notícias principais, estes são os dois fatos que temos de discutir na manhã desta quinta-feira. Lembro a vocês, claro, que no Mão Futebol você recebeu essas notícias em primeira mão nos sites parceiros do aplicativo. Você baixa no link na descrição e recebe tudo isso na hora em que o fato acontece, é apurado, é divulgado. Baixa aqui no Mão Futebol no link na descrição e também você terá jogos do Campeonato Alemão de graça. Alguns diriam o seguinte, de grátis, porém o português está errado. Em português é de graça, em alemão não faço a menor ideia, sei que se você baixar o link aqui na descrição, o Mão Futebol está no seu celular e entrega o alemãozão de graça e naquele HD maravilhoso. Super recomendo. Recomendo também que Marcelo Bielsa, ou recomendava também que Marcelo Bielsa viesse ao Santos, mas não será a realidade. Eu separei alguns tópicos, vamos começar com Bielsa e depois vamos para Orlando Ribeiro. Separei alguns tópicos para a gente discutir toda essa questão. Vamos começar com o Mão de Bielsa então, noticiado por diversos veículos que cobrem o Santos. O Mão de Bielsa aconteceu na quarta-feira, segundo todos, simplesmente o projeto que o Santos apresentou não agradou ou não interessou ao argentino. Acontece, é a vida, a gente segue tendo de trabalhar em busca de um novo técnico. Ou, claro, se o Orlando arrebentar nessas rodadas finais do brasileiro, quem sabe só a continuidade. Mas isso a gente discute daqui a pouquinho. Começo com o seguinte, primeiro não foi um erro, considero um acerto o Santos ter dado tempo para o Bielsa decidir se queria ou não. É claro que no futebol o imediatismo ainda vence, mas eu, que sempre prego contra ele, entendo que sim. Se você quer um projeto grande, se você quer um técnico de renome, de alta qualidade, você às vezes precisa dar tempo sim para que ele decida. Não precisa ser do dia para o outro. Dia para o outro, são técnicos fracos que aceitam, como certos técnicos que saíram do Santos meio-dia e meio-dia um já estava em Santa Catarina. Esse tipo de técnico, que aceita qualquer emprego sem discutir o projeto, não precisa. A gente precisa de técnicos que pensem com carinho o que vão assumir. O Bielsa não quis, a gente pode discutir qual é o projeto, por que ele não quis e outras coisas. O Santos ter dado tempo, eu acho corretíssimo, eu acho que é necessário e digo mais, pode acontecer para o próximo plano A, por assim dizer. Apostar em técnicos de qualidade demanda você realizar algumas concessões. Todas as matérias informam que o Santos entende que pagaria valores maiores a um técnico dessa qualidade e se pagaria para o Bielsa, pode pagar para outro. Então o dinheiro existe, essa é a realidade, o dinheiro existe. Se o dinheiro existe para pagar um técnico mais do que o normal, que nós nos acostumamos nos últimos anos, que o Santos siga atrás e faça concessões também de tempo de decisão, de reforços, pedidos, enfim, desde que o departamento de análise concorde. Faça essas concessões a um outro técnico. Não estou falando que vai chegar alguém do nível do Bielsa, do nível do Sampaoli, muito menos do nível do Guardiola. Mas não pode chegar alguém do nível técnico de Liscas, Barrocas e companhia. Tem que vir alguém de real qualidade e se isso envolve pagar caro, que pague caro para o técnico, que como eu sempre digo, técnicos bons potencializam jogadores médios, técnicos ruins estragam jogadores médios. E o elenco do Santos, com todo o respeito, está cheio de jogador médio. A gente precisa ser honesto. Isso mostra também, ter dado tempo ao Bielsa, ter ido atrás do Bielsa, que a diretoria resolveu pensar alto. É importante pensar alto. É importante nem cogitar brigar contra rebaixamento novamente, seja no Paulista, seja no Brasileiro. É importante nem cogitar cair tão cedo como o Santos caiu nas competições nacionais de mata-mata e internacionais ano que vem. O Santos vai, pelo menos para a Sul, a não ser que um desastre ocorra no Brasileiro, batindo a madeira. Então, assim, o Santos está na Copa do Brasil, obviamente. Então, o Santos tem que ir longe. Tem que faturar financeiramente. Tem que ter um técnico capaz de manter o Santos no nível alto que merece e deve estar. Então, a diretoria precisa pensar alto, sim. Que siga nesse nível de pensamento. Não se acomode com qualquer bomba que seja fácil de contratar. Tem que ir atrás de um projeto grandioso, sim. Por outro lado, enquanto pensa em acertar esse projeto, o Santos também tem jogado na cara que perdeu o prestígio. Não estou falando da história, não estou falando do nome do clube. Estou falando do que foi o Santos nos últimos anos, enfim. E aí você inclui todas as diretorias recentes. Talvez todas desde o Laúr, no mínimo. Estou excluindo o Laúr 2011 e estou contando todos os pós-Laúr. Todos fizeram parte de uma degradação do que é o Santos hoje. Todos fizeram parte da destruição da história recente do Santos. O Santos hoje, todo mundo que olha de fora e vai estudar o Santos, coisa que o Bielsa obviamente fez, fala, isso é uma zona, eu não vou não. Tem loucos com o São Paulo e que toparam. Mas já se passaram três anos desde então. E três anos ajudaram a estragar ainda mais o que é esse clube. Para reerguer, vai precisar que alguém top pegar esse clube assim. Não foi o Bielsa, talvez seja outro. Talvez seja alguém mais próximo. Daqui a pouco eu até cito um nome aqui. Próximo, geograficamente até. Mas o cara que tem mercado na Europa olhou e falou, nessa bagunça eu não vou me meter. E a gente tem que entender que não é birra dele, que não é, ah, o Santos é maior que o Bielsa. É maior que o Bielsa, obviamente. Mas não é porque é maior que alguém que você se dá o direito de desprezar. Ah, não quer? Vai lá então, tchau. Não, a gente tem que entender que o Santos precisa ser reconstruído moralmente também. Moralmente. Hoje a nossa imagem, claro que é histórica, sempre trago aqui a imprensa internacional, como o Santos bota medo em gringo, como a história é respeitada, como é chamado de gigante. Mas o cara que vai estudar a fundo, olha e fala, meu Deus, esses caras estavam tomando transferbo outro dia, meu Deus. Passaram técnicos aí que colocaram os meninos, craques, alô Ângelo, no banco. Meu Deus, o que fizeram com esse clube nos últimos anos? A gente sabe, a gente tem que se esconder. Mas quem estuda, descobre. Está no Google, é fácil achar. Bom, o nome do próximo técnico, pelo que ouvi, pelo que fiquei sabendo, creio, por ser uma fonte confiabilíssima, que até hoje não me quebrou as pernas, talvez quebre nessa, mas enfim, me sinto à vontade, por ela nunca ter me quebrado as pernas, em falar, que o primeiro plano do Santos agora passa a ser o Voivoda. Se for de fato, mas se não for, minha opinião vai seguir a mesma, é uma ótima. É aí o que eu falo de estar próximo geograficamente. O Voivoda não é burro, o contrário disso. Ele faz um trabalho gigantesco no Fortaleza, e ele sabe a situação do Santos. Ele sabe a situação do Santos. Ao mesmo tempo, ele sabe, estando aqui, que querendo ou não, por mais que Fortaleza hoje, talvez seja até um trabalho mais seguro que o Santos, talvez. quando você está no Brasil, o Santos ainda te dá mais prestígio que o Fortaleza, pelo menos isso a gente já tem. Bom, continua a respeito ao Fortaleza. É só uma questão de história. Ele, claro, sabe que ele levou o Fortaleza para a Libertadores, que o Santos, na temporada passada para essa, claro, não passou nem perto disso. Ao mesmo tempo que ele sabe que se ele pega esse time na mão, ele pode potencializar, como ele fez com o Fortaleza, e que técnicos incapazes, como os que passaram aqui recentemente, não conseguiram. Então, eu acharia o Voivoda uma ótima. Não sei se Pochettinos, BKSS, enfim, seguem em pauta, realmente não sei, mas algo todos esses têm em comum. Todos esses poderiam pegar o trabalho só no meio de dezembro, que é quando começa a pré-temporada, para 2023. Ninguém precisa chegar amanhã aqui. Isso é muito importante. Eu acho que essa linha o Santos deve manter. Uma coisa que o Santos não pode fazer é virar para o seu torcedor agora e baixar o nível. Olha, a gente tentou, hein, o Bielsa. A nossa realidade é o Barroca. Não dá. A torcida sabe, porque notícias foram dadas de fontes confiáveis, de que o Santos financeiramente falou topamos pagar bem para o Bielsa. Se topa pagar bem para o Bielsa, não pode se acomodar e pagar qualquer coisa para técnicos meia-boca. Não pode. Não pode. É muito importante a gente pontuar essa questão. É... Orlando Ribeiro. Os técnicos, pelo menos até o final do ano, é Orlando Ribeiro. Claro que foram só dois jogos. Mas, por exemplo, deram esse time na Mondulisca por sete, se eu não errei a conta, e ele fugiu. Ah, eu não consigo mais enxergar a evolução. Orlando evoluiu esse time com dois jogos. Claro que a gente bate na madeira, e torce para que isso não acabe, que continue. Não estou nem cobrando resultado contra o Inter, por exemplo, no próximo jogo. Não é isso. Estou falando de inteligência tática, atuações melhores. Claro que a gente espera que isso aconteça. Não estou cobrando resultado. Pode não acontecer. Mas em dois jogos, ele mostrou mais trabalho, mais competência, mais inteligência futebolística do que o técnico anterior, e do que outros anteriores também. Então, eu não vou ser hipócrita, eu já falei isso aqui no canal, e eu falo todo santo dia no resenha, porque me perguntam todo dia. E, com todo respeito, podem continuar perguntando. Você deixaria, Noronha, Orlando até o fim de 2022, enquanto procura ser um técnico para 2023? Minha resposta sempre foi sim, e continua sendo sim, porque o Orlando, nesses dois jogos, mostrou que sim, pode continuar a fazer um bom trabalho. Fez um bom trabalho contra o Palmeiras, eu elogiei aqui, e fez um bom trabalho contra o Atlético, também elogiei aqui. Inclusive, se você não viu, tem o vídeo tático, e tem o vídeo dele, dando uma resposta a mim, na coletiva, sobre o Ângelo, e tem o Ângelo falando do Orlando também. Inclusive, a resposta do Ângelo, para entender o que o Orlando fez, é muito importante. De novo, na comparação direta que há com o técnico anterior. Então sim, eu acho uma boa ideia o Santos continuar com o Orlando, porque, se ele faz um bom trabalho, e isso te dá tempo para buscar um técnico de maior qualidade, sem desespero, ótimo. É assim que se planeja uma temporada de futebol. Não sei se ele está pronto para ser o técnico de 2023. Se eu sou contra o imediatismo, não serão com dois jogos que eu vou julgar ele pronto. Não será. Não vai ser assim que eu vou julgar ele pronto. Torço para que ele esteja, mas é impossível saber. É impossível saber se ele está pronto. Não sejamos mentirosos. Com dois jogos, ninguém mostra que está pronto. Nem Pelé, nem Messi, nem Orlando Ribeiro. Com o parede de jogador, com técnico, sei lá, nem Guardiola, nem Lula, nosso maior técnico da história, nem Orlando Ribeiro. Dois jogos é muito pouco. Deixa o homem ter mais dez jogos aí. Surdo é certo, sem sustos e continuando ali na briga por uma rebarba de libertadores ou uma Sula com tranquilidade. Não vou reclamar disso. Coitado do Orlando que caiu nessa bomba e até agora está fazendo um bom trabalho. Mas não sei se ele está pronto. Até agora, inclusive, eu fico muito feliz que minha análise de quando o Lisca foi demitido e o Orlando subiu está batendo. Eu falei, olha, eu tenho assistido jogos do Sub-20, ele muda bastante o time, ele joga ali no padrãozinho 4-3-3 e tenta jogar assim. Foi basicamente o que aconteceu nesses dois jogos. Mudou peças e já ataca no 4-3-3. Pode dar certo, pode dar errado, não é isso, mas ele está fazendo o Sub-20, não está inventando moda, não está querendo ser mais do que é capaz. Ótimo, ótimo. Estou vendo minhas anotações aqui em hieróglifos, vocês sabem que minha letra é horrorosa. Bom, eu acho que é isso, na verdade. Porque não tem Bielsen, tem um planejamento para 2023, o Orlando está aí querendo, inclusive, mostrar serviço, acho que ele sabe que é uma agência enorme para a própria vida, caso ele tenha esse desejo de ser técnico ou profissional. Tem muita gente que gosta de continuar na base, não vejo o menor problema, não sei qual é a ideia do Orlando para a própria carreira. que ele continue a fazer esse trabalho, de se adaptar ao adversário, de potencializar os jovens e de escalar o Ângelo titular. Pelo amor de Deus, Ângelo e Sotelo do Orlando, no próximo jogo a gente ficaria muito feliz. Beijo, boa sorte para o Orlando e que o Santos faça um bom trabalho na escolha do seu técnico para a próxima temporada. Tchau.